10 de Promo Valeriano Quero a gente se encontrar, volta pra mim Um beijo a minha ama, te quero agora Sempre, sempre, volta pra mim Um beijo a minha ama, te quero agora Sempre, sempre, volta pra mim Eu vivo pensando em um amor que me deixou Você sabe bem que eu te amo de verdade Assim você me faz feliz Seu cheiro que de mim não sai Amei só você Estou te esperando, vem, volta pra mim Um beijo a minha ama, te quero agora Sempre, sempre, volta pra mim Um beijo a minha ama, te quero agora Sempre, sempre, volta pra mim Eu vivo pensando em um amor que me deixou Você sabe bem que eu te amo de verdade Assim você me faz feliz Seu cheiro que de mim não sai Amei 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 só você Estou te esperando, vem, volta pra mim Um beijo a minha ama, te quero agora Sempre, sempre, volta pra mim Um beijo a minha ama, te quero agora Sempre, 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 volta pra mim Sempre, sempre, volta pra mim Um beijo a minha ama, te quero agora Sempre, sempre, volta pra mim Volta pra mim Sempre, sempre